Olá, turma! Vamos hoje começar a nossa aula de revisão, na verdade, da continuidade, a nossa aula de revisão. Esse conteúdo sobre islamismo já foi dito no ano passado, nas aulas de história, rapidamente, mas nós falamos. Então, eu achei por bem, para a gente ganhar tempo, porque nós vamos falar de Idade Média, eu achei por bem passar um vídeo de revisão, tá? Como surge o islamismo e a expansão deles, perfeito? No final do vídeo, eu vou passar para vocês a tarefa que vocês deverão realizar e entregar para mim na próxima quinta-feira, perfeito? Então, assistam o vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que ele falar, podem entrar em contato no WhatsApp, perfeito? Bora lá, turminha, aproveitem! A religião se tornou o elemento de unificação política, árabes e islamismo. Dividimos essa aula em cinco pontos principais. Como viviam os árabes antes de Maomé? O segundo ponto, Maomé e a formação do islamismo. Terceiro ponto, as principais características dessa religião. O quarto ponto, a expansão islâmica. E, por último, o legado cultural árabe. Vamos ao primeiro ponto. Como viviam os árabes antes de Maomé e o islamismo? Eles se organizavam em tribos politeístas. E essas tribos politeístas se dividiam em dois tipos principais. Tribos urbanas, como, por exemplo, a tribo dos coraistitas, que dominava o comércio em Meca. E as tribos do deserto, tribos que praticavam um comércio nômade, perambulando de cidade em cidade, como, por exemplo, os beduínos. A cidade de Meca era o principal ponto de convergência, tanto do comércio como das práticas religiosas dessas tribos. Isso porque, em Meca, havia a chamada Pedra Negra, que era o principal objeto de culto a esses vários deuses que essas tribos cultuavam. Agora vamos ao segundo ponto. Maomé nasce em 570 ou 571 d.C. Ele nasce num clã pobre da tribo coraistita. E, como era de costume, a família dele pagou para que os beduínos o criassem, para que ele adquirisse uma experiência de comércio nômade pelo deserto. E depois pudesse, obviamente, administrar negócio da família. Maomé vai se casar aos 24 anos com uma viúva de 40 anos, Kadija. Ele vai se tornar um líder de caravana. E vai adquirir uma grande experiência como líder de comércio pelo deserto. Vai também entrar em contato, por exemplo, com cristãos e judeus. Ou seja, eu estou falando do contato de Maomé com a religião monoteísta de origem abraânica. Pois então, foi certamente isso que influenciou Maomé a criar essa crença monoteísta, que é o islamismo. Mas, segundo a tradição islâmica, o início dessa crença está em 610, quando o anjo Gabriel, aquele mesmo que apareceu para Maria, para anunciar a chegada do Messias. Pois então, o anjo Gabriel diz a Maomé que existe apenas um Deus. Esse Deus é Alá. E esse Deus escolheu Maomé para ser o seu grande porta-voz, o seu grande profeta. Maomé, então, passa a profetizar a crença islâmica, a crença monoteísta, o culto, Alá. Acontece que, ao propagar esse culto, ele entra em choque com os coraixitas, que dominavam o comércio em Meca, e começam a ver essa nova religião, que fala da crença em um só Deus, como uma ameaça ao politeísmo. E essa ameaça ao politeísmo poderia ameaçar a posição de Meca como ponto de convergência dessas várias tribos que iam até Meca cultuar esses deuses na Pedra Negra. Por isso, os coraixitas vão perseguir Maomé em 622, levando Maomé a fugir da cidade de Meca para Iatreve. Esse evento, esse episódio, é o que marca a fundação do calendário islâmico. É a chamada Égira. Muito bem. Maomé vai para Iatreve, mas ele não vai apenas fugindo. Ele vai com o seu grupo de seguidores com o objetivo de dominar Iatreve, a segunda mais importante cidade da Península Arábica. Domina Iatreve em 627, e três anos depois ele retorna para tomar de vez Meca. É em Meca que ele funda a sede do seu governo, é isso. Maomé é um chefe político e militar, além de um chefe religioso, certo? Ele vai transformar a Pedra Negra, um objeto de culto politeísta, em um objeto de culto monoteísta. Ele diz que a Pedra Negra foi enviada por Deus a lá, a Abraão, aquele mesmo judaísmo, do cristianismo, lá do Antigo Testamento. Deus havia enviado essa pedra a Abraão, e essa pedra era branca. Mas por que ela se tornou negra? Por causa dos pecados humanos. E os homens, então, deveriam olhar para essa pedra, para lembrar dos seus pecados e se curvarem diante de Deus. Surge aí, então, uma nova religião, o islamismo. Mas antes que essa religião tivesse um grande alcance territorial, acontece a morte de Maomé em 632. Com a morte de Maomé, surge uma grande questão, que vai dividir o povo árabe, que vai dividir os muçulmanos. Essa grande questão é a sucessão. Com quem fica agora o governo desse povo, unificado a partir do islamismo? Nós temos aqui o surgimento, então, das duas principais seitas do islamismo. A seita, xiita, e a seita, sunita. Os xiitas defendiam que o sucessor de Maomé deveria estar dentro da família de Maomé, considerada sagrada por essa seita. E defendiam como principal sucessor, o cara que era primo de Maomé, casado também com uma das filhas de Maomé, Ali. Enquanto os sunitas defendiam que o novo líder deveria ser alguém escolhido entre os chefes militares muçulmanos, os chamados califas. Além disso, os sunitas vão defender que, além do Al-Corão, o livro sagrado islamismo, um outro livro deveria ser escolhido também como sagrado. O suna, que é uma espécie de biografia dos principais eventos da vida de Maomé, a ser tomado como referência para todos os muçulmanos. Chegamos, então, ao terceiro ponto. No terceiro ponto, a gente fala sobre o islamismo e suas principais características. O livro sagrado islamismo é o Corão ou Al-Corão. Um livro que, segundo a tradição islâmica, foi revelado por Alá a Maomé, que, segundo muitos relatos, era analfabeto, inclusive. Um outro livro importante é o suna, que conta a passagem da vida de Maomé, que deve ser levado como referência para os muçulmanos. Agora, o elemento mais importante sobre o islamismo é entender os seus cinco pilares. Um dos primeiros pilares ali importantes seria a chamada profissão de fé. Todo muçulmano, geralmente ali na fase da adolescência, vai fazer o seu juramento de lealdade a Alá, como seu único Deus, e Maomé como seu grande profeta. É a chamada profissão de fé, onde todo muçulmano se torna responsável por si diante de Deus. Agora, cabe a todo muçulmano também a obrigação de rezar cinco vezes por dia, com a cabeça voltada para a Meca. Além disso, todo muçulmano deve dar esmolas aos pobres. Se tiver condições econômicas e condições também físicas, deve pelo menos uma vez na vida peregrinar a Meca. E cabe também a todo muçulmano a obrigação de praticar o jejum diurno durante o Ramadã, os 29 dias do novo mês do calendário muçulmano. Nesse mês, Ramadã, eles comemoram a chamada Égira, a fuga de Maomé de Meca para Iatreb. Muito bem, além dos cinco pilares do islamismo, é preciso lembrar de um outro fundamento estabelecido por Maomé, o chamado Jihad, que no discurso original de Maomé, significa a obrigação de todo muçulmano levar o conhecimento de Alá, sobre Alá, melhor dizendo, para todos os outros povos que conhecem pouco ou não conhecem Alá. Mas, nesse contexto, onde a principal estratégia de levar o islamismo a outros povos é a estratégia militar, o termo Jihad acabou sendo considerado o quê? Guerra Santa. Guerra em nome da expansão islâmica. E essa expansão, como é que ela acontece? Olha, já sabemos que o grande elemento motivador é o princípio do Jihad. Então, a expansão árabe tem uma motivação religiosa. E essa expansão, ela acontece em três etapas. Primeiro, nós temos o chamado Califado Ortodópico, que começa com Maomé, quando Maomé toma a cidade de Meca. Mas, lá em 661, nós temos o início de uma nova dinastia, a chamada Dinastia Omíada, que vai ter ali capítulos importantes dessa expansão. E vai mudar a capital desse Império Islâmico, da cidade de Meca, para a cidade de Damasco. Mas, o auge da expansão acontece mesmo durante a Dinastia Abasta, lá no século VIII. É nessa dinastia que acontece tanto o auge, como depois a decadência. Lembrando que os Abasta também vão mudar a sede do Império, dessa vez de Damasco, para a cidade de Bagdá. Muito bem. Eles vão dominar quais territórios? Ora, eles dominam primeiro, durante o Califado Ortodóxico, ali, durante o período de Maomé, e após um pouco a morte de Maomé, toda a Península Arábica. Depois, eles dominam todo o Oriente Médio, mas eles vão se estender para a África também, para a região norte da África. Toda a África Mediterrânea é domínio islâmico. E vão chegar à Península Ibérica, a região ali do sul de Portugal, uma boa parte também do sul da Espanha, vão tentar chegar até a França. Mas vão ser barrados em 732, na famosa Batalha de Poitiers, liderada pelos francos, com o grande major Domus, Carlos Martel. Chegou agora a vez do quinto ponto. Vamos falar sobre o legado cultural árabe. Olha só, já pensou fazer os cálculos complexos que vocês precisam fazer em matemática, física, química, usando algarismo romano? Pois é. Esse sistema decimal numérico que a gente usa hoje é um sistema árabe. Algarismo é o homem responsável pela adaptação de um sistema indiano para esse tema atual que nós usamos, que é um sistema de origem árabe. Agora, na medicina e na anatomia, temos avanços importantes. Os árabes vão ter universidade já a partir do século VII, século VIII, e nessas universidades fazia-se estudos de anatomia, estudos de causa e efeito de remédios, práticas cirúrgicas no campo da medicina. Agora, nós temos aqui na medicina um homem muito importante, que é a figura de Avicena. Já na filosofia, nós temos o contato árabe com o Império Bizantino e aí a absorção de elementos da filosofia grega. Eles vão ler Aristótipo. E aqui temos uma figura importante, que é Averroes, um filósofo que vai absorver essa influência clássica para o pensamento árabe. Agora, na arquitetura, nós temos como destaque as grandes construções, as mesquitas, os tempos árabes. E nessas mesquitas, torres, bastante finas e altas, os chamados minaretes. E aí a dica, né? Revejam o vídeo sempre que necessário, tá? E destacando aqui, na questão da arquitetura, nós vamos ter os arabescos, né? São desenhos árabes que hoje são usados em azulejos, estão sendo retomados nas redes sociais, fazendo aquelas, estilo aquelas mandalas, né? E muito usados também em algumas clínicas, porque são desenhos sutis, tranquilizantes, tá bom? Nós vamos ter também aí a literatura. A literatura árabe vai trazer o cotidiano do povo árabe e uma das literaturas mais faladas, mais vistas por nós são Alibabá e os Quarenta Ladrões, né? Isso já, vocês já viram desenhinhos, já tivemos filmes, são, ele representa uma parte muito importante da vida desse povo, tá bom? Então, na música, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande de instrumentos, aparecimento de instrumentos que hoje vocês nem imaginavam que fossem eles, né? Que tivessem desenvolvido, como por exemplo, o violão. Então, este povo que a gente acabou de falar é um povo de muito conhecimento. Eles detêm de um conhecimento muito forte e o conhecimento, como nós já sabemos, ele é um grande perigo, porque quando você detém conhecimento, você não é dominado. Quando você detém conhecimento, você altera governos, né? E foi uma das razões pela qual nós tínhamos que, na época das cruzadas, destruir esse povo, tá? A religião muçulmana, que também é conhecida, é a religião islâmica, perfeito? Então, a gente usa, no tempo das cruzadas, a ideia de converter eles à religião católica, mas na realidade, no fundo, no fundo, as cruzadas, elas têm um outro sentido. E na hora certa, nós vamos estar falando. Hoje, eu quero que vocês façam, leiam o texto e grifem partes do texto que estão sendo mencionadas no vídeo. Fotografem e mandem pra mim, tá bom? Beijão, turma, até mais!